Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque Tu és Um alfa, um ômega, um corteiro O grande eu sou, um Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um ômega, um corteiro O grande eu sou, um Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Eu entrego o meu caminho ao Senhor E confio porque Tu és Um alfa, um ômega, um corteiro O grande eu sou, um Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Tu és um alfa, um alfa, um ômega, um corteiro Grande eu sou, um grande eu sou, um Emmanuel Tu és o Messias, ungido, bendito Poderoso Senhor, o Criador Poderoso Senhor, o Criador 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 Amém.